O Ples, e aí galera, beleza? Olha como eu tô gatinho, gente, eu sou muito gatinho Para com essa porra, hein! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens Pois é, no vídeo de hoje temos um mapa super muito louco com duas equipes aqui bem divididas Que se chama o Comboio Armado Uma captura com veículos das reiches, o bagulho vai ser louco Como vocês sabem, captura normalmente a putaria, né, molecada? Mas olha, mano, que gatinho, hein? Nossa, meu, você é muito gatinho, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo olhar para essa máscara e não fazer essa piada! Socorro! Beleza, então, Comboio Armado, se embora para a treta que o bagulho vai ser crazy Já tem uma galera indo para o avião aqui, eu vou pilotando, eu vou pilotando Vai lá, gente, vamos lá que eu sou piloto para caralho desses bagulhos aqui Mentira! Demorou, eu já entreguei uma mala já, né? Time 1 entregue as malas, time 2 destrua-os Ué, eu não tô entendendo muito bem o que tem que fazer Mas eu preciso, ai, eu preciso pegar a bagagem, vamos lá Quem que eu sou? Ahn, eu sou time 1, entrega, time 2, destrói Eu sou time 2... Não sei, eu não sei Mas demorou, se embora Ih, eu só tô com um piloto, velho, que merda Eu não pensei nisso, velho Tá, vamos lá, se embora, ele já tá atirando em quem aqui, velho? Eu vou voar em cima da maletinha ali, ó Tem a maletinha verde ali, então vamos lá pegar ela Eu acho que os caras... Ai, os caras... Eu tenho que destruir, eu acho Eu tenho que destruir, é isso mesmo Demorou, eu preciso impedir que eles... Ah, tá, a gente já começa pontuando Tinha mais uma maleta parada na nossa base Por quê? Porque a gente já começa... Eu tô levando tiro! De onde tá vindo o tiro, velho? Então, qual que é a parada? A gente já começa entregando Porque, na verdade, eu acho que eu não tenho maletinha o suficiente pra ganhar Eu só tenho maletinha o suficiente Pra segurar o placar, né? Então, qual que foi a parada? É improvisada a missão Pera aí, já... Ai, cacete! O helicóptero, o helicóptero, foca no helicóptero! Vai, cadê o outro? Ali, o brother tá ali, ó Ai, 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 ai Pera, pera que eu vou te girar Pera que eu vou te girar Vai, 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 vai Eu vou ter que voar mais... Nossa! Fodeu! Caraca, fodeu, velho A gente tomou um missão no helicóptero Acho que não tem mais... Será que tem mais helicóptero? Acho que não, velho Puts, grila Fodeu, hein, mano Ah, a gente já nasce no... Nossa! Agora sim Simbora então Cadê? Eu só tenho metralhadora, mas tudo bem É suficiente Simbora então Eu tô com... Ah, não sei o que é o helicóptero louco, tio Bom, vamos lá Ali é amigo Eu preciso ir no meu alvo Ele tá subindo a montanha ali É o que eu já tô vendo, olha Vamos então pegar ele Eu preciso antecipar a movimentação dele, ó Vai, 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 vai Errei, errei, errei Calma, 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 calma Com calma Tem os dois ali, ó Um deles tá com a maleta O outro não Certo? Eles vão parar pra atirar em mim, ó Ou não Caraca, mano Que difícil isso aqui Meu Deus Calma, calma, calma Eu preciso chegar bem perto deles Pra atirar Pro tiro ser vantajoso aqui Não, o poste, o poste Meu Deus, o poste Não! Como eu sou burro Cacete É muito difícil, mano Fazer a cobertura de helicóptero É bem mais difícil do que pilotar Eu acho Não sei Na próxima rodada eu vou dirigindo, né Cadê? Dá a volta Ah, não Os caras vão conseguir Meu Deus E pior é que eles têm helicóptero pra dar cobertura também, mano Cara, ferrou, ferrou Vamos lá Vamos com tudo Eu vou tentar antecipar a movimentação dele, hein Vamos tentar pegar ele no caminho Ó, meus Ele, mano Que da hora isso aqui Os helicópteros na operação aqui Muito louco Tá muito doido isso aqui, tio Cadê? Eu tô vendo eles por aqui Eles tão aqui embaixo, mano As rosinhas que eles tão pegando Tão foda de atirar, véi Cadê? Eles tão ali, ó Eles tão ali, eles tão ali Eles tão ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá, garoto Cuidado pra não bater pra tefo Vamos tentar voar arrasante aqui Beleza Tô com eles Nossa, tá o time inteiro dos caras ali, mano Caraca Eles têm um caminho só pra seguir Nossa, vamos antecipar a movimentação deles lindamente aqui E eu vou tentar descer do helicóptero Ai, errei Não Tá, eu tô levando tiro pra cacete Pera, recuo um pouco Sujou, sujou Os helicópteros tão chegando Vamos pegar o helicóptero Vamos pegar o helicóptero Porque ele pode derrubar todos os meus amiguinhos aqui Se eu não derrubar ele Nossa, o maluco tá doidão Atirando um missal ali Vai pegar um Vai pegar um em mim Peraí, eu preciso subir um pouco Pera, pera, pera Peguei Não peguei, não peguei, não peguei Não peguei Vai, garoto Vamos, time Caraca, olé Eu não tô acertando nem o tiro Caralho, que irado Vamos lá pegar os caras, mano Eles vão entregar, velho Eu vou ter que antecipar muito a movimentação deles Onde é que eles entregam? Deve ser lá nas docas, mano Eu vou tentar antecipar fodamente a movimentação deles Eu não sei que armas que eu vim pra partida Cacete Eles estão a caminho Tem mais um helicóptero Eles entregaram? Não Não, 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 não Beleza Eles estão por aqui, ó Eles estão lá da avenida, pelo jeito O caminho é da hora que eles que escolhem, né? O jogo não deve estar dando caminho, não Ali, 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 ó Ali, 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 ó Ali, 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 ó Vai, vai, vai Bateram, bateram, bateram Peguei Entupi os caras de tiro agora Ah, não! Malditos postes da Grove Street Não, que bosta Eu fiquei preso ali no poste Como eu sou burro, mano Eu me empolguei na hora de atirar ali Vamos ter certeza que eu não expulsa Se você spawnar lá no deserto, fudeu Eu não vou chegar mais a tempo, né? Não! Não vai dar tempo! Que merda Tentar voar a milhão Mas eu acho que fudeu Ó, a gente já deu uma canseira nos caras, né? A gente tá com os dois pontos Como eu falei Eles têm que entregar duas maletas A gente tem que não deixar de entregarem as duas Mas se a gente destruir um dos comboios Já era, né, velho? Nossa, mas eu não vou ter chance de chegar agora Meu Deus Ferrou, ferrou Sujou, sujou Caraca, ó Alguém matou alguém ali Meu time tá matando pra caramba Mas os caras tão indo bem, velho Mas amassamos os caras Mas eles tão com a maleta ainda Eles tão se movimentando, velho Tá ferrou Ferrou Eu sei que quando você tá na outra equipe Ali, na equipe de entregar, mano Morreu, você não tem mais respawn, né? Tava na descrição do mapa Ai, cacete Ó, um saiu, o outro saiu Ó, os caras saíram Porque provavelmente eles morreram E ficaram putos Vamos lá Caraca, mano Não Eles ganharam, jovens Não, ganhamos Uau Garoto Porra Provavelmente não deixou ninguém pra entregar Então bora lá Que tem mais uma rodada Foi muito bom, hein, já Vamos comprar colete E vamos continuar Agora eu acho que eu sou do time Que entrega o comboio Pra ficar mais legal ainda Carai, ganhou 8 mil Meu time inteiro Os caras ganharam 4k, velho Se a gente ganhar mais uma Vai 16k na véia Moleque Ô, captura é muito da hora, né, mano É difícil os caras Criar mapa de captura Mas eles sempre criam Eu tô sempre jogando Agora vamos lá Vou segurar aqui um pouquinho Ó, não, já começou Simbora então Mano, tomara que eu esteja dirigindo Eu quero dirigir o comboio, brother Caraca, a gente precisa Entregar as maletas, mano Ou atirar Atirar também vai ser irado Ou atirar ou entregar o comboio Mas atirar eu acho que vou morrer rápido Olha que gatinho Meu Deus Eu não paro com essa piada Que coisa, não Vamos lá Tem maletinho aqui Já vamos pegar e vamos pilotar o comboio Vai, eu quero pilotar o comboio Esse aqui tem tiro Esse aqui não tem tiro Não, eu não quero esse Eu quero o outro então Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vai, vamos atirando Vamos atirando Vai, vai, vai Pode ir lá pilotando, mano Pode ir lá pilotando, mano Vai que eu vou Vai que eu vou no tiro aqui Vai, vai, vai Vamos lá, tio Sam Vamos lá, tio Sam Que o bagulho agora vai ser louco, tio Mas o foda é que eu não posso encostar no triângulo Se eu encostar no triângulo, fodeu Fora que eu tô com a maleta, né O que é um absurdo de burro também Eu ter pego essa maleta Vai, vamos lá Foda-se Nossa, que da hora, tio Sam Vamos lá, velho Daqui a pouco eu vou ver os helicópteros, mano Pilota essa porra aí, ó, Luke, pô Luke, pô Ah, é o nome do cara mesmo Não tô zoando não Vamos a milhão, velho Eita, nós Vai, câmera cinematográfica um pouquinho aqui Pra ficar Olha que da hora a câmera cinematográfica minha Lá em cima do bagulho, mano Que da hora Olha os caras buzinando a milhão aqui Olha o comboio Quantos carros tão vindo no comboio Tem dois aqui, cada outro Outro ficou pra trás, brother Ele não pode ficar pra trás Os caras ainda não entregaram as maletas deles, mano Que bizarro Que bizarro Vamos lá Nossa, eu vou só deixar aqui, ó Só pra vocês curtirem agora a viagem, ó Eita, que foda, né, mano Ó, quem tá de... O carro de trás é o João Rui, Rui BR Eita Olha que gatinho Tá Tô vendo alguma coisa por aqui, por perto Maletinha Os caras tão trazendo a maleta deles Essas mulas Ali, olha, ó Puta que pariu Vamos lá, gente Pilota essa caceta Relaxa que eu cuido aqui Ou não, né Mas enfim, vocês entenderam Não, é de... Puta, eu vou levar tiro, mano E se atirarem em mim Eu tô fodido Porque eu tô exposto aqui, véi Cadê o cara? Cadê os brother? Ali, ali Ali é amigo e inimigo Vai, 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 vai Ai Ai, ele tá mirando em mim Ele tá mirando em mim Não, não, não Vai, vai, pega o cara da metralhadora Pega o cara da metralhadora O cara da metralhadora Pega o cara da metralhadora Peguei Vou pegar o piloto, então Não vou pegar Não bate, meu filho Puta, eles perderam a gente de vista Calma O cara da lateral ali vai querer me pegar Meu Deus Pilota, meu filho Pilota Vai que agora eu vou mandar bala nos caras Vai, vai, vai Não, eles tão muito em cima Minha câmera não chega, velho Minha câmera não chega Minha câmera não chega Ele tem que baixar voos Senão eu não vou conseguir alcançar Ai, cacete Nossa, que tensão, velho Que tensão Uou, boa curva, jovem Cadê eles, velho? Fudeu Mano Esse helicóptero O primeiro que eles começam É bem melhor do que o segundo, né Se eu destruir o primeiro aqui Eu tô feliz Olha lá, olha lá Olha lá O que será que eles vão tentar fazer, velho? Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Uou Ai, deu, 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 deu Cadê? Vai, acelera, meu filho É agora Vai, vai, vai Vamos tacar bala nesses caras, velho O metadeiro ali Tá mandando tiro em mim também Eu sou muito atirador, jovem Muito atirador Mano Tá rolando mais tiro aqui, velho É em mim? Que isso? Que isso, mano Ferrou Ferrou, agora ferrou O cara tá tirando tiro explosivo Eu não sei porquê Meu Deus Caraca, velho Vai, 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 vai Pisa, velho Pisa, brother Pisa, brother Vai que eles tão passando ali, mano Nossa, bateu Bateu, bateu, bateu Se prendeu no prédio ali Será que saíram? Não, não saíram, não Acho que se prenderam Eu acho que eles se prenderam Ai, saíram, saíram, saíram Cacete, velho Vamos, 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 pilota Vai que eu vou mandar bala aqui Vai, vai, vai Nossa, boa time Que lindo, velho Se mataram Agora é só entregar Não é possível Não é possível Sai da frente, meu filho Sai Sai da frente Eu atrapalhei o piloto Vai explodir essa porra Sai de perto dele Sai daí Sai Sai Olha o Pedro Falou que eu sou lindo tesão O Mad Falou que eu sou sexy Gente É muita gente falando a mesma coisa Eu vou começar a acreditar, jovens É isso aí Muito obrigado Um beijo na bunda de vocês Tamo Pra finalizar a corrida Falta 1.5 quilômetros Não tem mais helicóptero na nossa cola Eu acho que ganhamos, hein, time Eu acho que ganhamos, jovens Cadê a outra maleta? A outra maleta ficou pra trás ali Tem um carro fazendo a escolta ali da gente Mas a maleta, a maleta mesmo ficou, né Olha os caras de paraquedas ali Que eram uma mantena Por isso que eram paraquedas Que cego, jovem Vamos lá 900 metros Só pra entregar Ali, olha à direita, olha à direita ali Ali, aí Boa, boa, boa Boa Boa, tio Caraca, eu sou o gatinho mais atirador do Velho Oeste, jovens Não tem mais helicóptero na cola É só entregar Alô, alô Vamos entregar essa bagaça Muito bom Muito bom o mapa Mais uma captura O link, se eu não esqueci, tá aí na descrição Pra caso vocês queiram jogar Reúnam uma galera grande Quanto mais gente Mais divertido Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo Deixando aí o seu joinha O seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu só tô agora aqui Só pra finalizar agora Só pra curtir Olha a Meriwether aí Fazendo a cobertura Vencemos os dois rounds, jovens Muito bom Conto com a variação de vocês Se vocês quiserem mais capturas E mata-matos e coisas no estilo Deixem nos comentários, né Eu acho bom, às vezes, variar um pouquinho Da corridinha também, né Isso aí pessoal, beijo na bunda de vocês Até a próxima Valeu E aí